A moto foi recuperada durante uma abordagem da Polícia Militar no centro de Bragança, na manhã desta segunda-feira. O sistema usado para monitoramento pela polícia acusa que o transporte é roubado. Tanto o transporte quanto o condutor foram conduzidos para a delegacia de Bragança. Na unidade, o motorista que preferiu não gravar a entrevista, disse que quando comprou a moto, constava no sistema apenas alguns atrasos em seguro DPVAT e que nunca soube que o veículo era roubado. Se não, não teria comprado. Vamos aqui na cidade, por trás do ginásio de Santo Antônio, uma maia que estava parada em uma casa, a gente abordou e pegamos a placa e estava dando comida, a gente roubou ela. Ele alega que comprou esse automóvel de uma pessoa, e na época ele tinha visto registro que estava apenas com DPVAT atrasado, mas não constava registro de roubo. Isso também será averiguado? É, até então ele está dizendo isso, mas o dono da maia que mesmo, o dono da moto, realmente era o dono chamado Paná, que foi morto, né? A gente está vendo a situação direitinho aí, o que ocorreu, essa compra dessa moto aí. A gente vai verificar, vou deixar aqui para a delegada para averiguar mais com o cidadão aí. O então proprietário afirmou que comprou a Titã do açougueiro conhecido como Paná, morto em um assalto. A polícia deverá levantar os registros em que o motorista afirmou ter comprado a moto com o dia em que a moto foi dada como roubada como parte da apuração do caso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.